Oi gente, tudo bem com vocês? Viu? Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sempre carrego um desse daqui no bolso, né? Que é o Mentos Kiss Azul, essa balinha aqui da Mentos, que eu acho uma delícia, né? Muito boa. E de tanto que eu compro ela, né? De tantas vezes que eu comprei, eu resolvi de uns 10 meses pra cá começar a juntar essas latinhas, né? Porque elas são bonitinhas e tal, daí eu pensei Ah, vou colecionar, vai que eu uso pra alguma coisa no futuro, né? Pra algum tipo de decoração, não sei. Daí, eu juntei mais ou menos uns 40 aqui, né? Beleza. Aconteceu que de uns tempos pra cá, de um mês pra cá mais ou menos, eu não encontrei mais essa embalagem aqui original Eu encontrei só essa daqui, que é um azul diferente, uma coleção, uma edição colecionável, né? Enfim, é uma tonalidade de azul diferente. Daí atrapalhou toda a minha coleção, né? Aí, o que que eu fiz? Entrei em contato com a Mentos pelo Facebook, né? Eu expliquei aqui a situação. Gente, ó, da Mentos, eu não consigo mais achar a embalagem original, né? Eu tenho uma coleção, não sei o que. Me ajuda aí, onde que eu posso encontrar? Me responderam, né? Entraram em contato comigo através lá do chat do Facebook Pediram o meu endereço, meu telefone, e-mail e tal E hoje eu acordei com o interfone lá tocando, né? Hoje é sábado Com uma entrega pra mim, uma caixa aqui da Mentos, né? Mandaram uma caixa aqui pesada Daí eu não sei o que tem ainda dentro, né? Já desconfio que seja, mas Vamos ver, eu vou abrir com vocês Bem, vamos lá, né? Quem me conhece também sabe que eu sou péssimo em abrir embalagens, mas Vamos tentar, ainda mais com uma mão Ah, caramba, aí sim, hein? Ah, tem até uma cartinha aqui Vamos ver Olá, Rafael Estamos te presenteando com três displays de Mentos Kiss Menta Esperamos que consiga terminar a sua decoração Isso que é usar a criatividade Beijos, time de marketing Que beleza, hein? Olha só um monte de Mentos Kiss pra mim Que legal Que legal Ó, quantas tem cada uma dessas Doze unidades Doze Vinte e quatro Trinta e seis Trinta e seis Mais Quarenta ali Vai dar arredondando Oitenta Agora eu vou estar com oitenta Mentos Kiss Tudo cheio, hein? Ah, que beleza Muito obrigado mesmo Pessoal da Mentos Pessoal de marketing da Mentos Eu fiquei muito feliz, de verdade Muito legal Muito legal Ó, isso que é marketing de qualidade, hein? Isso que é marketing de qualidade Olha, de verdade Virei fã de vocês Muito obrigado De verdade Um abraço Um abraço